Música 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 Está seguro? Sim? Está o Sr. Dias Costa Sou, o que fala? Olha, é o Bruno Lages Estou a falar com o Bruno Lages É verdade É verdade que o Sr. compra 6 jornais do Benfica Fica com um E distribui para o prédio e os outros todos É isso para estar Música Por isso é que os jornais do Benfica aumentaram as vendas Já percebi É que à minha volta Mãe é 12 Benficistas Porque foi com os quais Eu queria que Contate-se bastante e tal E conta naquela história em que o seu pai Foi, pertenceu a... Ah sim sim, olha, o seu pai foi exatamente o meu pai Ele era liso poeta E ainda sei E portanto Ele, o Benfica foi fundado em 1904 E ainda era grande amigo Do, do wonderfully Do Felipe Almeida Do Félix Monstas O escritor Que eles fazem E que ele parece ter Que escolheu a primeira O primeiro O primeira letra Para o ida do Benfica E com o talento não Ao revendo norreço Que depois foi O grande fundador Do Suala Bola E e, 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 e... Qual a bola E tudo isso vai Então Pois eles Conheciam-se E convidaram o meu pai Para ser tesoureiro Irmão pag ''Foi'' Terrei weight do Benfica, uns anos e foi grande amigo desse trio. Disseram que você sabe tudo do Benfica, que é uma enciclopédia. Então, vou-lhe fazer uma pergunta difícil, em que ano é que eu entrei no Benfica? Essa era difícil. Então, vou-lhe dizer, entrei em 2004 e pronto, fiz um percurso bonito, fiz quase as equipas quase todas da formação, mas não queria deixar também de passar esta oportunidade de lhe agradecer aquela recordação que o meu amigo me enviou, o caderno de desenhos do Panda, mais uma vez, e eu queria lhe agradecer, o Jaime já pintou aquilo duas ou três vezes, vai pintando, e agradecer essa, esse carinho, esse carinho. Mas olhe, caro amigo, tive muito gosto em formar consigo, muito obrigado e um grande abraço. Um grande abraço para você, que é aqui também, que a família toda, o Benfica vem, e o Bruno também, que é o Bruno Rush também, que está bem. Ah, um grande abraço. E pedi, e olhe, já sabe, para o Norte tem milhares a puxar pelo Benfica. Pelo Benfica, eu sei, nós sentimos essa energia quando aí vamos jogar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um grande abraço, gostei de ouvir-me, muito obrigado, com licença. Um grande abraço, gostei de ouvir-me, muito obrigado. Obrigado.